Você vai ver agora uma gaivota, cinegrafista, já pensou? Pescarias pra lá de malucas? Acompanhe agora os vídeos mais esquisitos da internet. Em oitavo lugar, esportes bizarros. A gente pode encontrar as competições mais diferentes e malucas pelo mundo. Olha só que coisa esquisita o que esse programa da TV japonesa inventou. Os competidores devem correr usando as pernas. Porém, dessa forma estranha aí. Vamos ver como é isso. Elas já estão preparadas. Valendo! Essa mulher aqui parece feita de borracha. Ela vai agitando os braços pra dar mais impulso. E não é que ela consegue ser rápida mesmo? É. É. A mulher elástica cruzou a linha de chegada. Em Edimburgo, na Escócia, acontece anualmente um esporte pra lá de diferente. É o futpântano. Enquanto os jogadores de futebol reclamam quando o gramado está encharcado, os jogadores de futpântano precisam do campo bem melecado pra realizar a partida. Imagine só como é difícil chutar essa bola pro gol. Bom, dizem que máscara de lama faz bem pra pele. Então a mulherada também faz questão de participar. É um esporte três em um. Tonifica as pernas, trata a pele e deixa os braços bem musculosos. Na hora de lavar essa roupa aí, né? Mas vem cá, você já ouviu falar em queda de braço ou braço de ferro, não é mesmo? E queda de dedão do pé, você conhece? Essa competição aqui ocorre na Inglaterra. Ganha quem consegue encostar o pé do adversário nessa parede de madeira. Apesar de não ser muito conhecida pelo mundo, a queda de dedões foi criada em 1976 por clientes de um bar. A mulherada tem que estar com a unha bem feitinha pra não dar vexame, né? Aposto que você nunca imaginou que existisse um esporte tão bizarro assim. Em sétimo lugar, Abraço de Leão. Você lembra desse cara? Enquanto muitos morrem de medo de leões, ele brinca com as feras como se fossem gatinhos. Olha quanto amor! Os dois leões enchem o rapaz de abraços e beijos. Dois casos de leõezinhos carinhosos merecem destaque. Nesse vídeo, o felino está deitado em cima do rapaz, como se fosse um bebê. Olha que carinha mais linda! E ele ainda enche o rapaz de beijinhos! O segundo vídeo é super lindinho também. Quando ele lhe doura a pele ao Léo A brincadeira é tão divertida que os pequenos derrubam a moça no chão. Se tiver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Olha como todos estão alegres! Quem é que não gosta de um montão de carinhos assim? Isso prova que, se tratada com amor e carinho, qualquer fera pode se tornar muito dócil, não é mesmo? Em sexto lugar Objetos não identificados Na internet existem muitos vídeos de aparições estranhas Imagens de supostos aliens e ovnis são muito comuns Existem muitos relatos de pessoas que afirmam já terem visto esses objetos voadores não identificados E até mesmo feito contato com extraterrestres Alguns casos são desvendados Muitas vezes as pessoas pensam que avistaram um OVNI Mas, na verdade, era apenas uma estrela cadente Um avião ou um balão meteorológico Já em outras situações, permanece o mistério É o caso desse vídeo Alguns turistas fizeram essas imagens em Votorantim, interior de São Paulo Eles filmavam animais noturnos quando se depararam com isso aqui Caramba! Parece mesmo ser de outro planeta encarando os rapazes Será que era um ET mesmo? Esse outro vídeo criou muita polêmica Mas ficou provado que não se tratava de uma aparição extraterrestre Esse serzinho, que se parece mesmo um alienígena Surgiu de uma brincadeira de dois estudantes Eles fizeram a criatura usando pão e fita adesiva Bem que parece uma coisa de outro mundo Esse outro vídeo também impressionou Dois objetos que lembram naves espaciais As árvores percorrem o céu do Haiti Mas o grande segredo foi revelado Um especialista descobriu que o vídeo era uma montagem Repare que as árvores são todas as mesmas O mesmo acontece aqui Repare como elas são idênticas Olha só o topo das árvores Em quinto lugar Caivota cinegrafista Animais são bem curiosos Não podem ver nada diferente que já vão fuçar Mas eles tem uma atração especial por câmeras Esses chimpanzés encontraram uma filmadora deixada por pesquisadores Numa floresta da África Olha só como esse aí cutuca pra tentar descobrir O que seria esse tão estranho objeto Esse outro rapaz instalou uma câmera na sua tartaruga Parece que ela gostou Vamos ver no que deu Olha só que engraçada Ela tentando se esconder do cachorro Dá até pra sentir na pele da bichinha, né? Opa! Estamos chegando na piscina E aí vamos nós! Se você sempre quis saber como é ser uma tartaruga Essa é a sua chance Ah, é muito divertido isso! E seguindo essa mesma linha Sinta como é a vida na visão de um cãozinho Que aventura! Ai, acho que eu tô ficando tonta Olha ele sacudindo a cabeça Como esses bichinhos são agitados, né? Aja fôlego! Com essa história de câmera acoplada no cachorro Dá até pra sentir na pele a felicidade do cãozinho Correndo pelo gramado, não é mesmo? Mas e quando o cameraman é furtado por um grande predador? Veja esse caso O tubarão abocanha a câmera Olha! Olha a zoa! Estamos dentro da boca dessa fera dos mares! Que medo! Quero sair daqui! Ufa! Parecia de verdade! Um rapaz estava com a câmera pertinho do chão Filmando uma mansão em Cannes, na França De repente, a ave chega perto e rouba a câmera O rapaz não consegue segurar E ela levanta a voo carregando a filmadora no bico Olha só essas imagens Ela deve ter pensado que o equipamento era algum tipo de alimento Já que as gaivotas têm o hábito de roubar comida umas das outras A gaivota só largou a câmera quando chegou no alto de um castelo E encontrou uma companheira Olha só como ela fica virando a câmera pra lá e pra cá E soltando vários gritinhos Parece que ela está pra lá de alegre com a arte que acabou de fazer O homem foi até o alto do castelo e recuperou a câmera E juntou essas belas imagens aéreas Vale a pena ver de novo E lá vamos nós! Em 4º lugar Pequenos musicais Muitas crianças adoram dançar Esse pequeno aqui fez o maior sucesso na NET por causa do seu talento Repare que ele está vestido igualzinho aos cantores do videoclipe A super coreografia do Japinha já rendeu quase 2 milhões de acessos Talentoso, não é mesmo? Mas tem bebê que gosta de uma coisa mais radical Esse aqui não quer saber de baladas românticas Nem de música pop E muito menos de canções de ninar Ele gosta mesmo É de um rock bem pesado Olha o bracinho pra cima Ele está se sentindo no meio de um show de rock Ele curte a música até o fim E faz carinho de triste quando acaba Ele fica concentradíssimo na música E quando a mamãe tira o som, abre o maior berreiro Olha o bracinho dele Olha o bracinho dele Que bebê espertinho, não é mesmo? Ele não sabe falar Mas sabe mostrar muito bem o que quer e o que não quer Em terceiro lugar Pescas malucas Algumas pescarias podem ser completamente malucas Ou surpreendentes Esse rapaz acaba de fisgar um peixe bem grande. Para pegar um peixe desses, tem que ter muita paciência e habilidade. Ele tem que trazer o peixe para o barco com muito cuidado, para não arrebentar a linha. Até que foi tudo bem. Mas algo vai acontecer quando o rapaz está tirando o anzol da boca do peixe. O peixe escapa e volta para a água. O pescador não pensa duas vezes, mergulha e pega o peixão na unha. Ele ficou desesperado com a possibilidade de perder essa pesca. Se eles não tivessem filmado, ia aparecer a história de pescador. Ninguém iria acreditar. Essa família americana também passou por uma situação inusitada numa pescaria. Enquanto eles passavam com o barco, as carpas iam saltitando para fora da água. A molecada ficou morrendo de medo. Olha o barulho que os peixes fazem batendo no casco do barco. Várias carpas acabam se jogando para o lado de dentro. Assim fica fácil pescar, né? Não precisa de vara, nem anzol. Muito menos de isca. Essa outra pescaria aqui também foi muito difícil. Veja como o peixe luta. O pescador tem um baita trabalho para trazê-lo para a margem. É um peixão bem grande mesmo, né? Mas de repente, alguém surge para tentar roubar o fruto dessa pesca. Um enorme jacaré. Olha só como o pescador fica bravo. Tem dó, né? Ele faz todo o sacrifício para, no fim, um jacaré para lá de folgado querer roubar o peixe. Ele não deixa, não. Bom, se você achou esse aí corajoso, vai ficar de boca aberta com esse valentão aqui. Esse rapaz resolveu pescar um crocodilo na Costa Rica. Isso mesmo, pescar um crocodilo. Maluquice, né? Ele usa pedaços de frango para atrair a fera. Olha só. De tanto insistir, o grandalhão aparece para buscar a comida. Olha só que perigo isso. Mas o rapaz não tem medo e continua alimentando o jacaré com os pedaços de frango. Olha só o tamanho da boca do bicho. Imagine só se ao invés de pegar o frango, ele apocanha a mão do cara. Esse homem aí é completamente maluco. Maluco? Em segundo lugar, arrasando com a bike. Tem gente que não sabe andar de bicicleta. Olha só o vexame que esse cara dá. Caramba, que tombo feio. Mas outras pessoas detonam com a magrela. Olha só esse aqui. O corajoso fica deitadinho ali no chão. E o ciclista vai fazendo peripécias cada vez mais arriscadas. Eu tenho o poder! Não mova sua cabeça! Ele fica pra lá e pra cá do lado do rosto do rapaz. Que tortura pro deitadão aí, hein? Olha o que ele vai fazer agora! Caramba! Até eu fiquei arrepiada! Vai que ele acerta bem aí! Esse ciclista é realmente incrível! E pra encerrar, o grande salto! Em primeiro lugar! Cães sapecas! Cachorrinhos são muito espertos! Esse aqui juntou-se com seu amigo frango pra trabalhar! Ele ajuda a vender as coisas da barraca de seu dono na China. Ele carrega esse megafone... E também plaquinhas com preços de produtos. Desse jeito criativo, devem sair ótimos negócios ali, né? Já esse pastor alemão é todo serelepe! Ele ficou encantado pelos golfinhos! Não consegue parar de observá-los! Ele ficou tanto tempo olhando que esqueceu que é um cachorro! Resolveu bancar o golfinho! Se o dono não tá junto, era capaz de ele se afogar! O pequeno só quer saber de fazer barulho e bagunça! A mamãe dá bronca! E olha só o que ele apronta! É isso mesmo que você ouviu! Olha a cara de surpresa da cadelinha! Ela mal consegue acreditar que o filho pudesse ser tão mal educado! Esse daí é pequenininho, mas sabe muito bem como armar uma grande vingança, hein? Pequenininho se vingou do cachorro grandão! Olha, toda vez a terminar aqui, você fica agora com todo mundo! Odeia o Cris, é mais diversão! E não esqueça que logo depois tem Cidade Alerta com José Luiz da Atena! Obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde pra você! Tchau!